Oi pra você que é afiliado iniciante. Nesse vídeo de hoje eu vou te falar quais são os 5 passos essenciais pra você começar a trabalhar como afiliado de um jeito sério aqui na internet. Então bora aqui pro vídeo. Seja bem-vindo por aqui. Se você é novo, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Porque aqui no canal eu falo diversos conteúdos pra você que tá começando como afiliado, diversas estratégias pra você vender pela internet, pra você desvendar todo esse universo aí do universo de afiliado de uma vez por todas, de um jeito bem simples. Então já se inscreve aqui no canal, porque aqui já tem bastante aula legal pra você acompanhar e realmente aprender como que vende sem enrolação, sem ter aqueles mistérios por fora aí que todo mundo sabe que tem, mas ninguém revela, né? Nesse vídeo eu vou ajudar você que tá começando agora como afiliado a trilhar esse seu passo a passo pra você ser um afiliado de sucesso. Porque muitas pessoas ficam te convidando pra ser afiliado, mas ninguém te explica como que funciona o contexto geral da coisa, tudo que você precisa saber. Eu resumi de uma forma mais simples aqui pra poder entender, porque na época, quando eu comecei, que foi em 2018, se eu tivesse visto um vídeo desse aqui que eu tô preparando pra você, eu teria evitado vários erros aí que eu cometi nessa jornada. Então esse vídeo aqui é bem especial pra você que tá começando, tá? O primeiro passo que você tem que dar pra você que é afiliado iniciante é você escolher qual que é a plataforma que você quer trabalhar. Como assim plataforma, Marina? Existem várias plataformas onde são hospedados os produtos dentro dela. Então quando você escolhe uma plataforma que você quer trabalhar, você vai ter acesso a diversos produtos dentro dessa plataforma. Quais são as plataformas mais famosas dos afiliados? É a plataforma da Hotmart, da Monetize, da Eduz, e agora sai uma nova plataforma que é a Ticto, tá? A Ticto, se você ainda não conhece ela, ela é uma plataforma nova mesmo, que acabou de sair, e ela é uma plataforma exclusiva. Então não é todo mundo que consegue ser afiliado pela Ticto, você só é afiliado se você tiver um convite de um produtor. Então se você ainda não tem convite, nunca foi afiliado, não conhece nenhum produtor, não tem ninguém pra te indicar, você não vai conseguir ser afiliado da Ticto, tá? E presta atenção nessa Ticto aqui, porque tem muita gente caindo em golpe, porque acaba tendo pessoas vendendo cursos, falando que precisa desse curso pra ser afiliado da Ticto. Não existe nada disso, tá? Cai fora disso. Se alguém falou pra você, compra esse curso, que assim você vai conseguir ser afiliado da Ticto, esquece. Isso aí é mito, estão querendo te enganar, tá? Então cai fora. Pra você ser afiliado da Ticto, você precisa ser convidado pelo produtor. Não tem nada dessa de comprar curso pra ser afiliado, tá? Em plataforma nenhuma, não só na Ticto. Você não precisa comprar curso nenhum pra ser afiliado, tá? Então que fique bem claro isso. É claro que se você quer virar um afiliado profissional, é melhor você investir num curso bom de afiliado, que ensina você a trabalhar com qualquer uma dessas plataformas, a vender qualquer um tipo de produto, tá? Mas lembrando que nenhum curso é obrigatório pra você ser afiliado de nada, tá bom? E depois que você escolheu qual que é a plataforma que você vai trabalhar, né? Escolhe uma dessas daqui, ou até mais de uma, é de graça, você pode se cadastrar. E aí agora sim você vai pro passo número 2, que é escolher qual tipo de afiliado que você quer ser. Existem basicamente dois tipos de afiliados. Quais são eles? O afiliado árbitro e o afiliado autoridade. O afiliado árbitro, gente, é aquele que trabalha só com tráfego pago. Então o que ele faz? Ele faz anúncio. Ele faz anúncio, vende diversos produtos, e beleza, ele consegue escalar, ganha bastante dinheiro e tal, né? De uma forma mais rápida, porque ele trabalha com tráfego pago. Beleza? Entendido isso? E também tem o afiliado autoridade. O que é o afiliado autoridade? Ele trabalha com tráfego orgânico e também com tráfego pago, tá? Lembrando então que ambos trabalham com tráfego pago. Se engana, aqui ó, atenção, não se engane. Lembrando que ambos tipos de afiliados trabalham com tráfego pago. Então não pensa assim que o afiliado autoridade não vai trabalhar com tráfego pago. Pelo contrário, ele vai trabalhar mais ainda com tráfego pago pra poder crescer a sua autoridade dele. Porque o que acontece? Quando você começa a trabalhar com um afiliado, ninguém te conhece. Você vai, escolhe um nicho, por exemplo, de doces, né? Começa a postar aquele monte de doces, aquele Instagram de doces e tal. E isso você tá criando autoridade, né? Você tá criando conteúdos pra você criar a sua autoridade. Só que se você não colocar tráfego pago em cima dessa sua estrutura orgânica, você não vai pra lado nenhum, você não vai conseguir vendas praticamente nenhuma. Vai conseguir uma aqui, outra ali, mas vendas recorrentes você não vai conseguir. Essa é a verdade que ninguém te conta, tá? Então, você vai escolher qual tipo de afiliado que você quer ser. Aquele que trabalha só com tráfego pago, ou aquele que cria conteúdo, tal, 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 e também trabalha com tráfego pago. O árbitro, ele não cria conteúdo e trabalha com tráfego pago, e o autoridade cria conteúdo e também trabalha com tráfego pago. Então, escolhe qual é o tipo que mais se identifique com você. Fala, não, eu consigo, acho que eu quero... Não, eu consigo, eu acho que eu vou criar conteúdo a longo prazo, pra mim vai ser melhor, então você escolhe o autoridade. Ou não, não tem paciência pra criar conteúdo, então você escolhe o árbitro, beleza? Feito isso, você vai pro terceiro passo, que é pra você escolher o seu nicho. O seu nicho de mercado pode ser diversos nichos. Tem nicho de saúde, tem nicho de relacionamento, tem nicho de beleza, tem nicho pet, tem nicho de renda extra. Então, tem diversos nichos que você pode escolher. E lembrando que se você for trabalhar como afiliado árbitro, aquele que trabalha com tráfego pago, você pode escolher vários nichos diferentes. Por quê? Porque você vai estar fazendo patrocinado, você vai estar fazendo anúncio pros produtos. Então, você pode fazer produtos de qualquer tipo, porque você não vai aparecer, você vai fazer anúncio somente dos produtos, então você pode fazer de qualquer nicho, você pode patrocinar qualquer nicho diferente. Agora, se você escolheu ser o afiliado autoridade, aquele que cria conteúdo, você precisa escolher um nicho só, tá? Presta atenção nisso, porque tem muita gente querendo criar conteúdo de diversos nichos diferentes, e aí fica perdido, não consegue vender, e fica patinando e não sai do lugar. Por quê? Porque o afiliado autoridade, ele tem que criar de um nicho só. É muita coisa pra criar. Vale por mim, tá? Então, escolhe um nicho só pra você criar conteúdo somente daquele assunto, tá? E eu quero dar uma atenção maior pra você aqui, é que não existe apenas um nicho de marketing de afiliados. O maior erro dos afiliados, afiliados iniciantes, é acabar de fazer um curso de afiliado e sair querendo vender curso de afiliado pra afiliado. Ou seja, você não sai de lugar nenhum e não vai pra lugar nenhum. Porque você vai estar vendendo curso da mesma coisa que alguém que já fez o mesmo curso tá fazendo. Não sei se deu pra entender. Enfim, você vai estar vendendo pro seu concorrente. Seu concorrente não vai comprar de você. Então, você vai acabar não vendendo curso de afiliado pra afiliado. Não sei se eu consegui ser bem clara, mas mais ou menos isso. Enfim, tem diversos outros nichos. Você pode escolher nicho de relacionamento. Nicho pet, nicho de saúde, emagrecimento. Vamos supor, assim, que eu gosto de falar de cabelo. Ah, cabelo alongamento. E tratamento pra calvície. Você pode falar de cabelo loiro. Você pode falar de cabelo ruim. Você pode falar de cabelo afro. Então, tem diversos outros tipos de nicho que você pode se dedicar. E quanto menor esse seu nicho, quanto mais focado for esse assunto, mais fácil vai ser pra você vender. Porque pra você que vai criar autoridade, tem que falar mais de um nicho específico aí. Tá? Pra não ficar aquele leque aberto e não atingir lugar nenhum. Então, pelo amor de Deus, escolhe outro nicho. Não queira vender curso de afiliado. A coisa mais chata que tem é você entrar num grupo de afiliado, né? Onde tá todo mundo lá pra se ajudar. E aí, todo mundo começa a jogar aqueles links, né? Ah, compra o curso tal. Compra o curso tal. Ah, eu fiz o curso tal. Ah, eu fiz o curso tal. É um excelente. Compra o curso tal. Isso é a coisa mais chata. Ninguém compra. Isso é spam. Considerado spam. Acaba ninguém se ajudando. Ninguém sai do lugar. Ninguém vende. E também ninguém aprende a ser afiliado do jeito certo, tá? Então, pra você que quer ser afiliado, escolhe um nicho totalmente diferente aí. Pra você aprender a vender qualquer produto, independente do nicho, tá? Depois que você aprender como vender produtos de qualquer nicho, aí sim, você vai ter alguma bagagem aí pra falar pra afiliados, tá? Então, enquanto isso não acontecer, não queira aí criar um curso de afiliados ou querer indicar curso de afiliado pra afiliado, tá? E agora vamos ao quarto passo, que é você escolher os produtos que você deseja vender. Você vai entrar naquela sua plataforma que você escolheu e vai escolher qual que é o produto que você quer vender. Eu recomendo que pra você que esteja no começo, você ainda não fez sua primeira venda, você foque em apenas um produto. E depois que você conseguir fazer 10 vendas desse mesmo produto, você vai escolher mais produtos, tá? E você começa a aumentar o seu leque, aumenta mais um, depois mais um, depois mais um, e assim você vai escalando, tá? Mas vamos com calma. Enquanto você não conseguir fazer a sua primeira venda, não escolha mais de um produto, porque isso vai te atrapalhar, você não vai conseguir vender, você vai ficar nervoso, vai começar a pensar que não funciona, que ser afiliado é fria, é furada, lá, 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 lá. Mas, depois que você faz a sua primeira venda, vê a sua condiçãozinha caindo ali, e você começa a acreditar que as coisas realmente funcionam. E funcionam. Mas você tem que ter foco. Por isso que escolher um produto só no começo é o ideal, tá? Antes de eu te falar o quinto passo, eu separei pra você uma dica bônus. Então dá uma seguradinha aí até o final desse vídeo, tá? Aproveita e já se inscreve aqui no canal, já deixa um like aqui também, que lá no final eu deixei uma dica especial aqui pra você. E o quinto passo que você tem que fazer é divulgar os seus links de afiliado. Lembrando sempre do tipo de afiliado que você é, árbitro ou autoridade. Se você for autoridade, então você tem que criar a sua estrutura, você tem que criar conteúdo, postar, responder, lá, lá, lá. Isso tudo você tem que fazer como afiliado autoridade, tá? Então, como afiliado autoridade, você tem que postar no Instagram, fazer um Facebook, fazer um YouTube, fazer um site, fazer o seu Pinterest, fazer um Medium, fazer um Blogger e por aí, vai, entendeu? O céu é o limite pra quem trabalha como afiliado autoridade. Porque você tem que estar presente em todas as mídias pra você criar a sua autoridade, tá? E também, no final, você tem que fazer o tráfego pago. Sem tráfego pago, isso aqui nada disso funciona, você não sai do zero. Por quê? Porque você é novo, ninguém te conhece, ninguém conhece a sua marca, ninguém sabe do que você tá vendendo e ninguém vai comprar de você assim. Infelizmente, é assim que funciona. Então, você vai divulgar os seus links em todas essas mídias, né? Se você for afiliado autoridade, e se você for afiliado árbitro, você vai utilizar somente o tráfego pago, né? Com o Facebook Ads e o Google Ads. Bem simples assim. Se você for afiliado autoridade, você vai usar todas essas mídias aqui pra fazer a sua divulgação orgânica e mais o tráfego pago. E se você for o afiliado árbitro, você vai usar somente o tráfego pago, tá? O tráfego pago dos mais utilizados é o Facebook Ads e o Google Ads, beleza? Basicamente, essa daqui é a estrutura que você tem que fazer pra você ser um afiliado de sucesso aí do zero, tá? Agora eu vou te falar sobre a dica bônus. Este vídeo aqui, gente, é só um resumo, tá? Essa estrutura que eu montei aqui pra você é só um resumo pra iniciante, pra quem é afiliado iniciante. E se você é um afiliado iniciante, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o meu curso grátis, né? Pra caso você queira saber aí os primeiros passos do afiliado, né? Então eu vou deixar meu curso grátis aqui embaixo e também vou deixar aqui embaixo pra você que quer ir além, pra você que já é afiliado há algum tempo, né? Já começou, já entendeu toda essa estrutura aqui e quer ir além, né? Quer aprender do básico ao avançado. Também vou deixar o treinamento que eu fiz e que abriu minha mente, que eu aprendi isso tudo aqui que eu te mostrei, tá? Também vou deixar aqui embaixo na descrição. E agora eu quero saber de você, o que você achou desse vídeo aqui. Se eu esclareci alguma dúvida sua, ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Porque eu sei que afiliado, quando começa, é uma chuva de curiosidade, uma chuva de dúvida, né? Então pode ir deixando aí nos comentários que eu vejo, eu vou responder pra você. E se você também não me segue lá no Instagram, aproveita e me segue, é arroba marina empreendedora, empreendedora com dois A no final. E pra quem quiser acessar esse mapa mental, também vou deixar o link aqui na descrição, só você clicar pra você ter acesso a esse mapa mental aqui completo, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. No próximo vídeo eu vou te falar quais são os oito segredos dos top afiliados, que ninguém te conta, mas euzinha te conto. Então já aproveita e se inscreve aí pra você não perder ele, tá? E eu te vejo no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend